oi gente iniciando mais um vídeo para vocês esses dias eu tô sumidinha por aqui mas tem um motivo, o maridão tá de férias então eu acabo com o entro de férias juntos né hoje estamos pegando estrada, o marido aqui dirigindo concentrado e decidi fazer um vlog bem despretensioso não sei o que vai dar, já falei pra vocês que não é o meu forte fazer vlog mas vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da nossa viagem estamos indo pra Campos do Jordão e essa é a nossa terceira vez né amor e gostou de lá, é muito gostosinho né, a gente adora serra, eu e o Vitor nós somos de serra e é isso gente, vem com a gente e é claro ó, que nosso filhote tá indo com a gente ó tá até com soninho estamos a caminho aqui né filho, tá feliz? tá bebendo aguinha? bebe aguinha olha gente, nosso pãozinho na chapa eu ando com meu açúcar fit cafézinho com leite e pão de queijo do Fred ó que delícia uma paradinha pra abastecer Frederico enxergar as patinhas, fazer um pipi gente, pegamos tanto trânsito porque tá tendo muita obra, dia de semana né tá tendo muita obra nas pistas mas falta só uma hora e pouquinho pra chegarmos e olha minha cara, já dormi, já acordei, já cantei aí eu até falei com o Vitor que aqui nesse posto aqui ó tem um restaurante do frango assado eu falei pra gente dar uma olhadinha pra ver se a gente compra alguma coisa pra comer né, no caminho daqui uma horinha a gente chega lá também uma hora e pouquinho e é isso Fred, toma filho aqui ó papá, toma filho toma gente, partiu compramos só um sorvetinho ó agora vamos seguir lá a gente almoça olha onde chegamos claro que vai ter aquela fotinha né aqui no portal vou encostar o carro aqui agora já paramos tiramos fotos e agora partiu vamos pro hotel porque já são 3 e pouquinha e é isso chegamos ó 3 e 44 olha isso e aqui tá bem geladinho ó 16 graus deixa eu ver se eu quase ser o horário não, vai parecer não gente partiu amor? 3 e 48 partiu? gente, chegamos aqui na pousada e vocês vão amar essa pousada olha que pousada bem intimista olha isso ó, ainda tá com os enfeites de natal mas já estão desmontando e o diferencial dela é que é bem intimista olha e além de ser bem intimista gente tem um chá da tarde sensacional olha isso que coisa maravilhosa detalhe ó, com máquina e cápsula ilimitada olha gente como ela é linda linda, linda aqui é a parte ó do café da manhã tem aqui ali aquela sala que eu mostrei pra vocês tem a parte externa aqui pra tomar café também ó tem essa mesinha e tem uma outra aqui e olha essa vista que coisa mais linda aí aqui ó tem outra sala e detalhe gente ó aqui a gente pode pedir um vinho eles ligam a lareira dá tchau amor eles ligam a lareira pra gente e aqui também tem essa saleta aqui ó que ela tá desmontando a decoração de natal que também tem lareira a tv e a gente pode fechar e ficar à vontade aqui ó olha que lindo e aí oi 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 Gente, estamos aqui no centrinho, descansamos, tomamos aquele café delicioso. E agora chegamos aqui no centrinho, que é na Vila Capivari, né? Aí colocamos o carro aqui e estamos indo comer alguma coisa, dar uma voltinha. Gente, é a nossa terceira vez aqui em Campo de Jordão. Vou falar uma coisa para vocês. Voltaria todos os anos. Apaixonada. Amo esse lugar de verdade. Porque aqui tem muita coisa para fazer. A cidade é muito bonita. Assim, tem o lado negativo, né? É caro, muita coisa cara. Por exemplo, para comer aqui, se dar uma pesquisa de São Paulo, paga caro. Mas é muito agradável. Ó, a praça ainda está assim, ó. Tem bastante coisa ainda, ó, enfeitada, tá vendo? A gente vai dar uma olhadinha ali, na roda gigante, como está, né? Que fica logo aqui na frente. Ali tem o parque de gelo, ó. Aí se lanche. Olha, vou na roda gigante. Só que eu quero ir de dia, porque a noite, gente, está muito escuro. E agora começou a garoar um pouquinho. Aqui está tudo assim, iluminado. Além da roda gigante, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui se tornou a parte principal, né? Daqui do centrinho. Porque tem muitas coisas para as crianças fazerem, né? Aí tem a roda gigante, tem locação de carrinhos. Ali fica o teleférico. Aqui tem um carrossel também, que todo mundo vai, bem bonito. Mas são coisas que eu vou deixar para fazer amanhã de dia. Fica melhor. Olha que lindo ali o carrossel, gente. A estrutura aqui está muito boa. São vários quiosques de lojinhas. Gente, para comprar, lembrancinha. Essas lojas assim, ó, de chocolate, são perfeitas. Olha como está aqui. Mas é isso, eu vou deixar para fazer tudo isso amanhã. Aquela passadinha básica para ver as botas. Olha essa aqui, gente. Que linda. Essa loja aqui é só de itens de couro. Estou louca numa bota assim, ó. Gente, estou um pouco louca. Olha essa aqui, ó. Que é confortável. Olha o preço, ai meu Deus. Dá não. Essa está linda também, ó. Aí tem feminino e masculino também, ó. Jaqueta e sobretudo. Olha essa aqui, gente, ó. Ano passado, quando vim aqui, estava rolando liquidação. Gente, estava tudo muito barato e eu não comprei nada. A gente entrou aqui, gente. Olha o que encontramos. A cara do Fred. Essa lojinha vende várias coisinhas, olha. Olha, a gente começou a chuviscar um pouquinho. Compramos um guarda-chuva desses daqui, ó. E estamos aqui escolhendo um lugar para jantar. Gente, agora finalmente vamos jantar. Olha que delícia, ó. Risoto de parmesão. E o seu arroz cremoso, né amor? Com cupim. Com cupim. Olha, gente. Finalizando esse vídeo. E é isso. Vou tentar gravar amanhã para vocês. Espero que tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau.